O Natal Mágico já começou em Janaúba. O início foi no dia 26 de novembro e vai até o dia 22 de dezembro. A Carreta da Alegria foi quem trouxe o Papai Noel. As crianças do projeto Dom José Mauro foram convidadas para participarem do primeiro passeio da Carreta da Alegria, juntamente com o Papai Noel. Era muita alegria da criançada. A Carreta da Alegria passou pelas principais ruas e avenidas de Janaúba. Por onde passava, chamava a atenção de crianças e adultos que paravam para ver o Papai Noel. A Carreta da Alegria Na Praça da Matriz, o Papai Noel foi recebido pela criançada. Todos queriam ver o Papai Noel de pé. As crianças do projeto Dom José Mauro também tiraram as fotos com o Papai Noel e falaram da emoção de ter participado do passeio. Quando eu estava no caminhão, pulei, gritei. Eu estou muito alegre. Quantos anos você tem, Guilherme? Onze. Conta aí, como é que foi? Você gostou de passear junto com o Papai Noel? Gostei, é muito bom. O que você pediu para ele? Eu pedi um quesito de material escolar. Foi mágico, foi muito bom, eu gostei muito. Eu pedi para eu ser feliz e que isso aconteça várias vezes. Como é que foi a volta na Carreta do Natal Mágico? Foi muito bom, eu gostei muito. Desde o primeiro momento que eles foram convidados, eles ficaram muito felizes. A maioria nunca tinha participado, andado na carreta. Então foi um momento muito bom de socialização e também de oportunidade. São crianças vulneráveis, né? A grande maioria é do bairro lá do entorno. Então foi uma promoção muito boa essa parceria que a Cijam pôde oportunizar para os meninos lá do projeto Dom Mauro. As crianças poderão visitar o Bom Velhinho durante o evento, com um ticket recebido no comércio. Ao fazer as suas compras nas lojas credenciadas, exigem um cupom, que dará direito a brinquedos, algodão doce, pipoca, casinha do Papai Noel e desconto na Carreta da Alegria. A expectativa é muito grande porque o ano passado nós não tivemos o evento devido à questão da pandemia. E agora, graças a Deus, com a redução significativa das contaminações, né? Janaúba, graças a Deus, com aproximadamente 90% da sociedade vacinada. Então isso nos dá muita segurança para a gente fazer um evento tranquilo. Queremos lembrar aqui também que esse evento nós estaremos cumprindo o decreto do Minas Conscientes, o decreto da Prefeitura de Segurança contra o Covid, determinadas aí pela Vigilância Sanitária. Nós convidamos aí toda a sociedade do grupo urbano para estar presente aqui, prestigiando o evento. dentro do evento do Natal Más, que é a Carreta da Alegria. E a gente vai estar funcionando aqui das 19h às 22h. Contamos com a presença de todos para brilhantar o nosso evento aqui. Música 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 Música